Onde é, Roberto? Depois de tanto tempo aí, você de cabelo... Ainda bem que eu sou um jovem, né? Roberto Gomes. O que você está fazendo, Roberto? Eu tenho mais cabelo que você, tem essa também. Mas eu tenho mais cabelo que você. É, tem razão. Roberto, o que você faz na vida, Roberto? Eu escrevo, fui professor universitário, fui... Eu sou professor universitário, dirijo ainda uma editora. Dirijo uma editora aqui em Curitiba. Sobretudo, a minha atividade principal é escrever. Isso que eu publico na Gazeta do Povo, Crônicas, etc. Qual o nome da sua editora, Roberto? Criar Edições. Como? Criar Edições. E você tem livro sobre filosofia? Você é filósofo? Formei em filosofia. O primeiro livro que eu escrevi foi justamente filosofia. Sobre a questão do que seria, quais são os problemas de uma filosofia no Brasil. Como é que a filosofia foi apropriada pelos brasileiros, frente à tradição europeia e tal, os conflitos disso, a cronização, a macaqueação, a repetição, a falta de originalidade, etc. Todo esse livro se chama Crítica na Razão Tupini-Pini. Mas, na verdade, o que eu mais escrevi não é filosofia. O que eu escrevi mais são romances. Eu tenho romances, tenho livros de contos, livros infantis, inclusive. Então, é isso, essa minha atividade principal é escrever. E a sua esposa escreve também? É, ela é socióloga e escreveu dois livros que são o resultado da dissertação e de mestrado e da tese de doutorado. Qual o nome dela? Iria. Iria Zanoni Gomes. Da Federal? É, ela deu aula na Federal. Também é aposentada. Porque a minha esposa, a Tânia, ela é socióloga também. É? Ela formou-se na Federal, há muitos anos atrás. Aí ela teve que parar tudo, porque é problema de família. Mas agora ela fez mestrado na UTF-PR e vive dando palestras e participando de congresso na área de gênero. Ah, sei, sei, sei. A Iria teve que conhecer. Eu não conheço. Pois é, Roberto. O que eu achei bacana foi ver aquele seu artigo sobre literatura digital. Então, a minha esperança é que você avance nesse sentido e, como editor, em breve, tenhamos seus livros atualizados diariamente, não é? Como nós estávamos até comentando. Acho que já dá. Eu tenho a editora e os livros, escrevo os livros. Você entende da parte de informática, etc. Nós precisamos arranjar alguém que entenda da parte comercial. Aí dá certo. Vamos procurar. E agora vamos tomar cerveja. Isso. Obrigado. Obrigada. Obrigado.